Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o André Pacheco e esse é o Nerdfusão, nosso programa sobre a cultura nerd. Eu já tenho falado nos outros vídeos que eu estou bombardeando a produção de Cobra Kai. O elenco, os produtores, diretores, roteiristas, eu estou mandando mensagem para todo mundo, inclusive para a Netflix, incomodando mesmo para ver se eu consigo trazer algumas informações novas da terceira temporada. E coincidência ou não, uma das pessoas que eu bombardei foi o John Hervitz, que é o diretor, que é o roteirista e produtor da série. E ele veio a público agora e respondeu exatamente uma das perguntas que eu tinha feito para ele galera. Não respondeu diretamente para mim, mas respondeu para o público, talvez por influência ou não, mas a informação é sobre a ligação do sobrenome da Tori com o sobrenome da Alice. Se vocês fizerem qualquer pesquisa no Google sobre o elenco de Cobra Kai, a Tori vai aparecer com o sobrenome Shira Arbor, que é o mesmo sobrenome da Alice. E o diretor acaba de revelar o que realmente aconteceu e vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes, galera, aquele recado rápido. Se inscreve aí no canal e ative as notificações para você receber sempre em primeira mão as últimas notícias e informações da cultura nerd, meus amigos. Se inscreve aí no canal, também procure Nerdfusão nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Então segue o Nerdfusão que você sempre vai ser bem informado dos assuntos nerds de uma forma muito simples, rápida e dinâmica, sem muita enrolação. Então vamos lá. O John Hurwitz, que é o diretor, roteirista e produtor da série, acabou de colocar no Twitter a confirmação de que a Tori não é filha da Ali, galera. Então esse boato surgiu por quê? Ele explicou que todo esse rumor surgiu ainda lá em 2019, final de 2018, quando um site publicou o elenco e, erroneamente, ligou o nome da Ali ao nome da Tori. E com isso, todo o algoritmo e todos os mecanismos do Google buscavam essa informação para trazer informação sobre o elenco. Mas ele disse que essa informação não é verdadeira, galera. E nessa postagem ele colocou a hashtag Tori Nichols. E o nome verdadeiro dela pode sim ser Tori Nichols, porque o Chris fala isso durante a série. Se vocês não lembram, nessa cena ele chama ela de Nichols. E então se apareceu isso na série e o produtor da série confirmou que o nome dela é Tori Nichols, galera, não há mais dúvidas aqui. A questão é, quem será que é o pai dela então? Quem é Nichols? Será que tem algum personagem com esse sobrenome que vai aparecer? Aí a galera já começa a especular, falando que esse nome Nichols também está ligado ao Terry Silver e tem alguma teoria maluca sobre isso. Mas aqui não é um canal de teoria maluca. Aqui é um canal de trazer a informação correta para vocês. Essa foi a informação do dia e assim que surgirem novas informações, eu trago para vocês aqui em primeira mão. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.